Música Música Seguro bem, seguro bem Abra a mão ali, vou ver o celular Abre Muda, se vai abrir Segura o celular Não, então Segura aí, cabeça solta Menina Seguro bem Tem um dos Bento Eu vou ver Não, então Vai E, você vai Colourgar o celular Não, então Quanto Tremenda Quanto Tremenda Quanto 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 O que é isso? 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 O que é isso?